Quando eu te vi percebi que já estava me olhando Doçava feito maluco, o tempo tudo girando Decidi que já era hora de te falar Tomei uns goles a mais, te tirei pra dançar E capichei os meus passos pra te impressionar Mina, você é uma loucura, me fez delirar Vou te fazer uma canção de amor Roubar teu beijo, seja como for E no meu palco, menina, você vai dançar Vou te fazer uma canção de amor Roubar teu beijo, seja como for É com você, bailarina, que eu vou ficar Passei a noite inteirinha pensando em você E tudo que eu imaginava era o que ia dizer Pra te ganhar de uma vez, pra não mais te perder Tomei uns goles a mais, te tirei pra dançar E capichei os meus passos pra te impressionar Mina, você é uma loucura, me fez delirar Vou te fazer uma canção de amor Roubar teu beijo, seja como for E no meu palco, menina, você vai dançar Vou te fazer uma canção de amor Roubar teu beijo, seja como for É com você, bailarina, que eu vou ficar Vou te fazer uma canção de amor Roubar teu beijo, seja como for E no meu palco, menina, você vai dançar Vou te fazer uma canção de amor Roubar teu beijo, seja como for É com você, bailarina, que eu vou ficar E 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 eu vou ficar